RUMEU Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, é Tati Pinker Aham, aham Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Todos os planos se levou, levou, levou Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Que vai sentir saudade da minha companhia